Música Vamos encerrar aqui por causa do trânsito Mas vamos nos manter unidos aqui junto da enfermeira Vamos incorporar aqui a família 40, a família 55, o 25, todo mundo junto É ela O carro sai, o carro sai Não pode sair, seguindo o reto Música Todo o povo está querendo É a mulher do povo, mas saúde e educação Vai entender a raparela, vamos juntos meu irmão Cuidar da nossa gente e das nossas crianças Fazer minha candidata, eu vou votar A mão que cuida, a mulher que luta É em primeiro a rapa, ela Ela, ela A mulher que parou, é em primeiro a rapa